Hoje nós vamos falar de jingle, isso mesmo, vamos falar de jingle, da música de campanha. Até hoje, sabe, a música é a parte repetidora que você usa em rádio, usa nos programas e principalmente nas mídias sociais. E se você tiver uma equipe, tá, trabalhando, dependendo do tamanho da sua campanha, tá, se você tiver coordenadores, todo o pessoal, isso é muito bom para motivar também a sua equipe, sabe, mostrar que você está crescendo, que você está engajada. Então o jingle é aquela mídia, assim, que realmente vai fazer a diferença na sua campanha, na rua e nas mídias, tá, é a mídia repetidora que vai levar o seu nome, tá, para lembrança das pessoas. Eu quero aqui, sabe, colocar alguns jingles campeões que a gente já fez, talvez, tá, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senado. Eu vou tocar aqui para vocês analisarem, tá, a qualidade, de que forma que a gente faz, os birôs que a gente faz com o jingle, só a voz, só o instrumento, a música mixada, tá, tem jingle para prefeito. Então a gente vai colocar aqui uma miscelânea de jingles para que você possa realmente ter um norte, né, porque você vai prestar atenção e vai ver que cada jingle conta uma história diferente e esse, e essa história, sabe, ela tem muito a ver com o candidato, o jeito do candidato, o arquétipo do candidato, a proposta do candidato. Então o jingle é muito legal, porque o que acontece também, gente, é, muitas vezes, é, tem um monte de gente engajada na campanha, né, ou não, trabalhando, e as pessoas perguntam, mas e aí, o que que seu candidato vai fazer de diferente? E você para para pensar, você tá naquela loucurada todo dia e esquece, e com o jingle tá sempre na memória, sabe? O primeiro jingle que a gente vai soltar agora, tá, é da prefeita Francielle de Santo Antônio de Leverger, e a gente teve oportunidade de fazer a campanha dela do início ao fim. Tudo da campanha dela, que você pode ver nas mídias sociais, tá, foi elaborado aqui pela Gonçalves Cordeiro, pela estratégia minha e dos nossos colaboradores. Espero que gostem, esse material vai ficar um pouco comprido, né, porque vai ter vários jingles que eu vou colocar aqui agora. Essa é a hora de poder mudar, é a vez da mulher mostrar sua força, Francielle prefeita, é nela que eu vou votar, tá confirmado, nela eu vou votar, bate no peito, coração, é 14, é Francielle, tá confirmado, minha prefeita, é no 14 que eu vou, é Francielle e Gisele... Volta Pedro, volta, volta Pedro já! Aperte 777, a tecla confirmar! Volta Pedro, volta, volta Pedro já! Mato Grosso com você! Volta a brilhar! Volta Pedro, volta! Saindo um pouco do propósito, mas eu acredito que vai ser muito eficaz quando você for fazer o seu Dingo e vamos continuar conversando, tá, sobre Dingo, entre em contato aqui através das mídias sociais para a gente debater mais sobre isso, ok? Valeu gente, até a próxima!